A gente busca uma ou duas peças que podem ou não chegar. Quem disse isso foi o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, nessa tarde de quarta-feira em uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Ele deixou bem claro que o elenco de fato, meus amigos, ainda não está fechado. Confirmou que o Vasco segue no mercado à procura de reforços. Porém, nada garantido que até o dia 20 de abril, quando a janela do futebol brasileiro se fecha de vez, o Vasco tenha novas contratações para o restante da temporada. A gente vai falar sobre isso, explicar a vocês tudo o que está acontecendo, trazer aí, é claro, o depoimento do diretor executivo Paulo Brax, mas também trazer muitas outras informações, pois temos nomes que circularam aí nessa parte da tarde de hoje, no meio da torcida vascaína, que interessam ao gigante da colina. Será que os reforços que podem ou não chegar já estão sendo identificados no mercado? A gente vai falar sobre isso, além dessas, muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado de tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti, e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Não sei se você deu uma olhada aí, mas falta muito pouco para chegarmos aos 90 mil inscritos, menos de 300 pessoas. Então, de verdade mesmo, se você está chegando aqui pela primeira vez, vou até aqui à frente falar com vocês, se inscreva no nosso canal, põe a sua inscrição, é super importante para o nosso crescimento. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo, ative também o seu sininho de notificação, e não esqueça de deixar aí embaixo. Você concorda aí com o diretor esportivo, o executivo, Paulo Brax, dois reforços, é o suficiente para o restante da temporada? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco, pois quero já, inclusive, começar falando sobre mercado. É nítido, nesse momento, dia 5 de abril, que o Vasco precisa contratar. Acredito eu que todo torcedor vascaíno, após uma eliminação para o ABC na Copa do Brasil, após uma eliminação nas semifinais para o Flamengo, após os resultados que acabaram acontecendo, contra a Volta Redonda, e contra alguns outros clubes também do Campeonato Carioca, e, principalmente, após a derrota para o Atletique, por 2x0 na última sexta-feira, que é necessário Vasco ir até o mercado e contratar reforços. Isso é um pensamento não apenas meu, não apenas seu, mas também dentro do Vasco há esse pensamento. A diretoria Cruz Maltina, o Departamento de Futebol, a Comissão Técnica, todos entendem que é necessário contratar jogadores para o Vasco da gama. Não à toa, prioridades já foram definidas. Quando eu falo de prioridades, é com relação a posições. O Vasco precisa e vai buscar no mercado um primeiro volante. O Vasco precisa e vai buscar no mercado um ponto à esquerda. E o Vasco precisa e vai buscar no mercado um meia. Um camisa 10. E exatamente a partir disso que o Paulo Brax deu aquela declaração nessa entrevista coletiva que aconteceu na tarde de hoje, que um ou dois jogadores podem e devem chegar até o dia 20 de abril, que é quando a janela do futebol brasileiro estará sendo fechada. E, gente, além dessa declaração do Paulo Brax, que confirma, de fato, a necessidade do Vasco, a gente vê que a necessidade é muito além apenas de ser por questão de ausências de posições no elenco cruzmaltino. É uma necessidade que também passa pela média de idade hoje do elenco do Vasco. Só para vocês terem noção, o elenco do Vasco para o Campeonato Brasileiro é composto, nesse momento, por 37 jogadores. Desses, 21, ou seja, mais do que a metade, são jogadores formados na base do Vasco. Isso é uma situação boa, benéfica, por ter um elenco, é claro, com um fôlego, com um físico, um vigor físico muito acima, mas é ruim também porque pesa na imaturidade, é um elenco imaturo. A média de idade desse atual elenco é de 24,4 anos. O jogador mais velho é o Edmar, que nem vem sendo relacionado, o Nenê, no caso, já está praticamente fora, não vai ficar para a restante da temporada, e o mais novo é o Rayan, com seus 16 anos. Então, o elenco, além de carente em diversas posições, imaturo, no modo geral, por terem, em sua grande maioria, jogadores das categorias de base. E a gente, como torcedor vascaíno, já viu o que aconteceu com o Vasco nos últimos anos, quando dependia dos seus atletas da base cruzmaltino. Não que seja ruim, mas a imaturidade, em momento de expressão, pesa, e pesa demais. Porém, mesmo diante disso, o Vasco procura jogadores, e jovens, inclusive, no mercado. A gente, nessas últimas horas, teve informação de dois nomes. A gente já vai falar sobre o Paulo Brax, mas eu faço questão de falar a vocês rapidamente sobre esses dois nomes, e depois voltaremos a falar sobre eles. Um, o Volante, o Hércules, que nesse momento pertence à Fortaleza. E o outro, é um jogador de grande destaque, que veste hoje a camisa do Água Santa, o Luan Dias. Luan Dias é o camisa, não o 10, se eu não me engano, né? Acredito sim, até que ele é o 10, mas ele é a mente pensante da Água Santa, um canhotinho de muita qualidade, para quem acompanhar a final do Paulista nesse último domingo, com toda a certeza, parou para ver o Luan Dias jogar. Um jogador muito bom, que impressionou demais. Esses dois nomes circularam no meio da torcida vascaína nessa tarde de hoje. A gente vai fazer questão de falar já já sobre ele. Pois antes, eu quero falar sobre o Paulo Brax, pois é um assunto que tem tudo a ver, realmente, o que o Paulo Brax disse, e a situação desses dois atletas. O diretor esportivo, hoje, nessa tarde de quarta-feira, fez questão de pedir a palavra, pois o que acontece? Hoje rolou a entrevista do Rayan Santos, Rayan, então eu chamo ele de Rayan, mas eu vi hoje o Paulo Brax e a Manu ele de Rayan, então vou continuar e vou permanecer, assim como o Brax e a Manu. Hoje tem uma entrevista coletiva de apresentação do Rayan Santos. E antes dessa coletiva de apresentação, o Paulo Brax pediu a palavra, para falar sobre a janela de transferências, que praticamente acabou no dia 4, no caso, pois o Vasco não poderá mais fazer contratações oriundas vindas do mercado do futebol internacional, apenas do mercado do futebol brasileiro, o mercado interno. E durante essas palavras, o Paulo Brax apresentou aí um balanço das movimentações que o Vasco fez no mercado, ele deu a entender que foi um balanço muito positivo com relação aos atletas que chegaram, aos 110 milhões de reais em investimento, mas nesse momento, todos nós, torcedores vascaínos, não queremos saber daquilo que já foi feito, nós queremos saber daquilo que virá acontecer, pois aquilo que já foi feito, o Vasco fez, gastou os seus 110 milhões de reais, trouxe 14 reforços, mas foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu para o Atletique, e fica nítido que mesmo diante de todas as movimentações, o Vasco precisa ainda fazer mais movimentações no mercado do futebol. Isso é fato, isso é claro, isso é nítido. E exatamente sobre isso, o Paulo Brax falou. Ele nem foi perguntado, mas foi direto ao ponto. Lembrou que a janela ainda não fechou, e confirmou que até o dia 20, mais uma ou duas peças podem chegar ao Vasco da Gama. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do diretor executivo, Paulo Brax, e depois voltem aqui, para a gente prosseguir falando sobre esses atletas que circularam na tarde de hoje na torcida vascaína e empolgaram uma parte do torcedor. com prazo ainda para contratar. A gente ainda busca, com a janela aberta, uma ou duas peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado, porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então, o elenco não está fechado. Mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco, não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então, esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são três meses ou quatro meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós mantemos, vamos manter, o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023, o projeto do Vasco se inicia em 2023. Então, é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários, que a reta vai ser cumprida, cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Então, acredito que era necessário, adequado, fazer esse balanço, fazer essa análise e eu agradeço a todos. E aí, você concorda com as palavras do Paulo Brax? Você acha que, como eu perguntei a vocês lá no início do vídeo, dois reforços são suficientes? Eu vejo hoje três posições muito carentes no elenco. Primeiro volante, um ponto esquerdo e um camisa 10. Dois reforços não iriam suprir toda essa carência no elenco cruzmaltino. Mas esse é o pensamento do Paulo Brax e veremos o que irá acontecer. O que, hoje, foi deixado bem claro e confirmado é que o Vasco segue no mercado à procura de reforços. Um pau de diagra fria. As próprias falas do Paulo Brax. Pois mesmo diante da procura, nomes poderão não chegar. Vamos ficar de olho e, é claro, volto a repetir informando a vocês o que está acontecendo. Gente, para finalizar o vídeo, falar sobre dois nomes aqui. O Luan Dias e o Hércules. Primeiro, eu quero falar aqui sobre o Luan Dias. Para quem não conhece, o Luan Dias é um atleta com a camisa 10 hoje do Água Santa, finalista do Campeonato Paulista. De 25 anos, meio campo, canhoto. 1,81m e 75kg. Nessa temporada, são três partidas e um gol com a camisa do Água Santa. Além de Água Santa, ele tem passagens por Ponte Preta e Goiás. Gente, mesmo diante de números não tão bons, um gol e uma assistência, de fato, não são números que impressionam. O Luan está jogando muita bola. E foi exatamente como eu falei a vocês. Se vocês viram a final do Paulistão nesse último domingo, viram o Luan Dias jogar. E viram a bola que esse moleque tem. Fala, moleque, porque tem apenas 25 anos. É um jogador muito jovem. E não à toa, vários clubes do futebol brasileiro estão começando a sondar o Luan Dias em seus clubes. Inclusive, no próprio domingo, após a final do Campeonato Paulista, torcedores vascaínos marcavam o Paulo Brax nas redes sociais e falavam Paulo, a gente não dá precisão de uma camisa 10? Olha o Luan Dias aí. E para confirmar a situação, a página Papo na Colina entrou em contato com o empresário do Luan Dias para saber sobre uma possível procura do Vasco da Gama. E ele confirmou que fica sabendo pela imprensa, sim, que clubes estão interessados no Luan. Mas ele mesmo, diante disso, não desconfirmou, mas também confirmou que até o momento nada até ele chegou. Ou seja, ele disse assim, a gente fica contente, mas a gente não tem nada de oficial. Tem o Vasco, o Curitiba, o Goiás, o Corinthians, o Cruzeiro, o Santos. Falaram até o Grêmio também, mas não temos nada oficial. Ou seja, não há nenhuma proposta ainda por parte do Vasco pelo Luan Dias. E ele finaliza que o único time que tentou falar com a gente e tentou aí realmente até fazer alguma coisa extra oficial foi o Santos, mas nenhum passo além foi dado. Volto a repetir, gente, é um jogador de muita qualidade que tem contrato com o Água Santa, conhecido também como Netuno, até o meio de 2025. E segundo informações, o Água Santa vai fazer jogo duro aí para negociar esse atleta que é um ativo do Clube Paulista. Bom nome! Se você não conhece o Luan Dias, dá uma olhada na final de domingo que irá acontecer novamente no segundo jogo das finais entre Palmeiras e Água Santa e confirma o que eu estou falando. É um jogador de muita qualidade. Claro, né? Não viria para ser o titular, mas pela jovem idade, inclusive, poderia vir para suprir o elenco já pensando nas próximas temporadas. E outro nome, gente, que também surgiu foi o nome do Hércules. Para quem não conhece, o Hércules é um volante de 22 anos e pertence à Fortaleza e nessa temporada já tem 22 partidas com a camisa do clube cearense, 4 gols e 1 assistência. Jogador de 75 quilos, 1,78m e destro. A informação que tivemos aí nestas últimas horas é que o Vasco teria ido até o Fortaleza para sondar a situação do atleta. E de fato aconteceu. O Vasco está mapeando reforços no mercado e exatamente por esse motivo foi até a diretoria diretamente do Fortaleza para entender a situação valores do Hércules. Porém, gente, a diretoria do Fortaleza apresentou valores muito altos. Foram 4 milhões de euros pela venda por apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. De início, após descobrir essa pedida, o Vasco nem sequer abriu negociação, o que mesmo diante de um interesse do Cruz Maltino confirmado, realmente confirma que nenhum tipo de algo a mais irá acontecer. O Vasco não irá avançar na contratação do volante Hércules. Então, dois nomes aí que surgiram, assim como muitos outros irão surgir nesses próximos dias e a gente faz questão aqui de informar e esclarecer a vocês tudo o que está acontecendo. Deixe aí a sua opinião aqui embaixo, né? Principalmente se tratando do Luan Dias. Será um bom reforço? Aliás, seria um bom reforço? Coloque aí o que você acha. A gente vai ficar por aqui. Esse foi Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira e à noite estaremos aqui de volta com Boa Noite Gigante contando, é claro, com a sua presença. Vamos que vamos! Fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas! É porque é o meu pastor É porque é o meu pastor É porque é o único amor Tareta é meu pastor Tareta é meu pastor Tareta é meu pastor É só 20 minutos Obrigado.